Olá, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Boa noite, Indaiatuba, boa noite, Campinas, boa noite, Santa Catarina, boa noite, Belo Horizonte, boa noite, Fortaleza, boa noite a todos e a todas! Começando aí mais uma live, agradecendo a todos vocês, agradecendo as pessoas que nos acompanham e pedindo a vocês que se inscrevam aí no nosso canal no YouTube, deixamos aí o nosso link, o link ficou anexado aí. Boa noite ao Ademar, grande árbitro aí de futebol, grande tio aí Ademar, árbitro de futebol aí em Indaiatuba, tio Deminha, grande abraço para você aí, boa noite aí a todos e todas, hoje sábado, sábado não sei se aí está frio, grande seu Mário Vicenzi, boa noite aqui, o frio ainda persiste, não como antes, tem diminuído, mas ainda persiste aí o frio. Hoje eu queria comentar aqui com vocês alguns aspectos aí dessa campanha e alguns aspectos aí dessa nossa luta, dessa nossa luta por democracia, dessa nossa luta por justiça social, dessa nossa luta por dias melhores. Então vejam vocês que em 2018, depois de dois anos de golpe, ou seja, depois de derrubarem a Dilma Rousseff, depois de elegerem, elegerem lá o Bolsonaro com o Lula preso, 580 dias sem provas, muita gente caiu numa depressão profunda, muita gente ficou desanimado, criou-se para a esquerda um grande, grande, digamos, labirinto sem saída. Muitos, muitos abandonaram a luta, outros, outros disseram, nós vamos lutar, vamos derrubar esse governo e vamos rever tudo o que está ocorrendo. Nesse contexto, muitos foram lá para Curitiba, muitos manifestaram lá de frente aonde o Lula estava preso, muitos manifestaram em frente às justiças federais em todo o Brasil, muitos acreditaram. E nós, com certeza, somos daqueles que acreditaram que era possível e que é possível mudar essa situação que aí está. E é por isso que nós lutamos todos os dias. Hoje está tendo lá em São Paulo o lançamento da pré-candatura do Boulos, Guilherme Boulos, este é um que lutou, este é um que, mesmo disputando aquela eleição, ele continuou na luta, foi candidato a prefeito de São Paulo, está aí, abriu mão da sua pré-candidatura ao governo de São Paulo, e agora é candidato, é pré-candidato a deputado federal, hoje está sendo seu lançamento lá em São Paulo. É uma pessoa de visão, Guilherme Boulos. Vai ser candidato a deputado federal em São Paulo, com grandes perspectivas aí, de ter uma grande votação. E ajudar nessa grande votação a eleger uma grande bancada do PSOL, que pode reeleger em São Paulo o Ivan Valente, amigo, companheiro aí, muito atuante na educação pública, defensor, foi assessor do Florestan Fernandes. pode ajudar a eleger e vai eleger a companheira Luísa Erundina, foi prefeito de São Paulo, deputada a vários mandatos, intocável, e faz um mandato totalmente legítimo, um mandato em defesa de causas justas, um mandato representativo, defensor aí das mulheres, defensora dos direitos das pessoas, e outros companheiros e companheiras do PSOL aí, mais jovens, né, como a Sâmia, e como muitos outros. Somente com essa conjuntura, e devido a essa candidatura do Guilherme Boulos, ele pode contribuir para eleger algo em torno de 10 deputados em São Paulo. Estou falando em 10 deputados em São Paulo. se o PSOL chegar a essa marca, o PSOL mais a rede, eleger 10 deputados em São Paulo, o PT, que tem também grandes quadros aí, pré-candidatos em São Paulo, como tem o Paulo Caires, por exemplo, que é apoiado pelo companheiro Sidney Bruno, o companheiro Marinho, que foi o candidato a governador, já foi prefeito de São Bernardo, também é candidato a deputado federal, atual presidente do partido, Vicentinho, candidato à reeleição, Paulo Teixeira, Zaratini, candidato à reeleição, Campinas, com uma ótima candidatura aí, que está unificando a região metropolitana, que é a candidatura do amigo Pedro Tourinho, inclusive é nascido aqui em Belo Horizonte, foi duas vezes vereador aí de Campinas. Então o PT tem uma chapa também de deputados federais, deputadas aí por São Paulo, que pode voltar a fazer aí um grande número de deputados, uns 16, junto com o PCdoB, junto com o PV, pode fazer de 16 a 20 deputados. Estou falando que se isso se concretizar, só em São Paulo, São Paulo tem 70 vagas lá na Câmara Federal, só em São Paulo a esquerda pode sonhar com 30, pode sonhar em eleger 30 deputados. Boa noite Marcos Rodrigues, quiser entrar aí, Mari, Marcos André, quem quiser entrar aí, peça aqui que eu tento adicionar para a gente trocar uma ideia aqui. Então se isso der certo, de 20 a 30 deputados, só em São Paulo que elege 70, a esquerda já está fazendo a sua parte aí para tentar eleger os 313 deputados que eu venho falando. E por que é importante ter essa perspectiva? Porque qualquer emenda à Constituição ou qualquer derrubada de emendas à Constituição que fizeram, como a reforma trabalhista, será preciso 300, 308 deputados. e é por isso que eu falo de 313 deputados e deputadas federais. Então é por isso que São Paulo é peça-chave aí. É por isso que o paulista, a paulista precisa se mobilizar em apoio às suas pré-candidaturas. Hoje esteve em São Paulo o companheiro Dão Ferreira, aí de Indaiatuba. Grande abraço, Dão Ferreira. Que qualquer dia tem que aparecer aqui para cantar aqui para nós que ele também é um grande artista. É vice-presidente do PT de Indaiatuba. O companheiro Marcos Navarro, presidente do PT de Indaiatuba, junto com o companheiro Pedro Ferrari, que é pré-candidato a deputado estadual. Esteve lá em São Paulo também o companheiro Átila Barreta, pré-candidato a federal, defendendo lá suas pré-candidaturas para que sejam aprovadas no encontro estadual. E por que que isso é importante? Manezinho falando aqui também que estava assistindo a live da companheira Edna. Edna que é candidata a deputada estadual. Edna de Paulínia. Vamos convidar a companheira Edna qualquer dia aqui para conversar conosco. grande abraço aí, Anderson Souza. Então, veja, é importante ter essa perspectiva de eleição de deputados federais, de deputadas federais. São Paulo também tem algumas curiosidades. Por exemplo, São Bernardo vai ter três candidatos a deputados federais oriundos do setor metalúrgico. Tem o Vicentinho, que já foi presidente da CUT, presidente do sindicato de São Bernardo. Tem o Marinho, que já foi prefeito de São Bernardo, já foi da CUT, já foi do sindicato, e atualmente é o presidente do PT, já foi ministro do governo Lula. E tem o Paulo Caires. Paulo Caires, que é da secretaria de sindicatos, que é da CUT, que é do sindicato metalúrgico lá de São Bernardo, e que é candidato também a deputado federal. Está rodando o trecho. Recebi fotos dele, recebendo apoio, visitando lá companheiros e companheiras da cidade de Marília. Ele que é apoiado também pelos caminhoneiros aí, Sidney Bruno e muitos caminhoneiros aí, porque ele tem abraçado essa categoria e essa luta. Então vejam, o setor metalúrgico se organizando aí. Uma curiosidade bacana. São Paulo também vai ter os irmãos Tatos, que são muito atuantes na política. E nessa eleição, a confirmar, vai ter dois irmãos candidatos. O Gilmar, que foi candidato a senador, Gilmar Tato, e o Enio Tato. É, eles já têm dois vereadores lá na Câmara de São Paulo, tem um deputado estadual e podem eleger dois deputados federais aí. Eles são muito atuantes lá no PT de São Paulo. Então, não podemos duvidar. Então vejam, São Paulo pode ter uma grande bancada de deputados eleitos aí pelo PT e pelo PSOL. Hoje está sendo lá o lançamento da candidatura do companheiro Boulos. Então, essa é uma grande notícia aí para nós. Manezinho Santos, abraço para todos os militantes guerreiros de ponta a ponta do Brasil. Vamos lá. Então, quem quiser entrar, Fernando Henrique, quem quiser entrar, entra aí para a gente poder trocar uma ideia aqui. Hoje, amanhã vai ter, amanhã vai ter em Dayatuba. Atenção, galera de Dayatuba, amanhã, concha acústica do Parque Ecológico, concha acústica do Parque Ecológico lá em Dayatuba, às 17 horas, manifestação convocada aí pela juventude, juventude do Partido dos Trabalhadores contra as injustiças praticadas pela polícia contra o nosso povo. Nós estamos vendo cenas horríveis, cenas lamentáveis, cenas cenas que jamais deveriam se repetir na história, cenas que deveriam ser apagadas para que não se repetissem jamais, cenas de policiais, policiais federais que deveriam primar pela vida das pessoas policiais federais que estão aí sendo acusados e tem provas contra isso de terem executado aí o Genivaldo lá em Sergipe. O Monezinho está pedindo para ler os comentários, Edmar Pereira está dizendo boa noite, Mário Vicenzi boa noite, Mário Antunes mandando aqui um joia, Marcos Antônio Rodrigues, Marcos André Rodrigues boa noite, Marcos André Rodrigues Anderson Souza Valdir Valmor mandou no joia Marcos André Rodrigues dizendo Ernesto Ubner opa, opa, opa desculpa Monezinho falando que estava assistindo a live da Edna nossa pré-candate Paulina, abraço Anderson Souza boa noite companheiros vamos ver Marcos André Rodrigues escreveu aqui Antônia Choreder Ribeiro abraço abraço para todos Erika Cipriano vamos ver o que mais acho que a Manezinho está dizendo Mário Antunes abraço guerreira lê todos os comentários Jânio Oscar Monteiro Marcos André Rodrigues escrevendo aqui Fernando Henrique Oliveira Manezinho mandando um abraço Luiz Moraes abraço guerreiro muito bacana tenho orgulho Marcos chamando guerreiro para assistir a live do Otávio da Semente parabéns Marcos então é isso agradeço imensamente Marcos André Rodrigues está chamando José Malma abraço Manezinho guerreiros guerreiros da luta democrática guerreiros da luta social e guerreiros do povo brasileiro Manezinho que faz esse papel muito importante na Rádio 13 que está parada pelo frio o frio congelou a Rádio 13 mas em breve estará de volta e o Marcos André Rodrigues às 8h30 está ao vivo está no ar boa noite Rogério Godoy trazendo novidades de Santa Catarina trazendo informações trazendo o debate importante o debate necessário para a transformação política brasileira e por que que nós temos que nos levantar contra essa violência do Estado vejam que o Bolsonaro o tempo todo ele tem pregado o que? a violência tem pregado o ódio tem usado politicamente as polícias para defender interesses que não são os interesses reais da população brasileira e isso é muito ruim porque uma polícia que vira uma polícia fora da lei ela age contra o povo e não a favor do povo então ontem anteontem foi o Genivaldo quem vai ser amanhã como no passado já foram muitas pessoas inocentes mortas nós não podemos aceitar isso nos Estados Unidos por muito menos eles já tinham parado o país com grandes manifestações então Manezinho falando aqui Genivaldo presente Marcos André Rodrigues fazendo fazer um fogo na Rádio 13 vamos mandar um fogo vamos mandar um calor um café quente um chimarrão para a Rádio 13 para a Rádio 13 sair desse congelamento para que a Rádio 13 volte ao ar para que a Rádio 13 traga toda a sua indignação traga toda a sua alegria sua música todo esse momento que a Rádio 13 proporciona a todos os brasileiros e brasileiras Carlos Carlos cadê o Carlos Renner e aí a Mari já mandando aí muito fogo aí para a Rádio 13 e está aqui também o Manezinho falando aqui fazer fogo Genivaldo presente e a Dona Safira também nos acompanhando aqui na ao vivo aqui para todo o Brasil Rádio 13 muito triste infelizmente só desgraça só desgraça o Manezinho também me lembrou hoje realmente ele tem razão vejam só o que está acontecendo também no Recife lá em Pernambuco já são 30 mortes devido às enchentes mas não são somente devido às enchentes mas sobretudo devido à omissão do Estado quando o Estado deixa de fazer políticas públicas deixa de dialogar com os prefeitos de mapear riscos de executar obras de drenagens de ter um olhar para a vida das pessoas o Estado acaba sendo omisso e tudo no Estado são realizados por decisões os governantes tomam decisões se vão investir em tratamento de esgoto se vão investir em drenagens ou se vão dar dinheiro para fazendeiros comprar tratores para plantar soja e vender lá para o exterior deixando o povo brasileiro passar fome através de emendas secretas que é isso que o Bolsonaro tem feito se vai destinar dinheiro para obras importantes para agricultura familiar ou se vai destinar dinheiro para a compra de caminhões de lixo superfaturado que é isso que o Bolsonaro vem fazendo então governar é tomar decisões e um governo sensível às demandas sociais toma um tipo de decisão um governo insensível um governo incapaz um governo incompetente ou um governo com má vontade mesmo toma outros tipos de decisões como é que no Brasil hoje o alimento e a gasolina estão tão caros estão puxando a inflação para cima me expliquem num país onde tudo que se planta dá num país rico em petróleo num país que alcançou depois da descoberta do pré-sal graças a investimento no governo Dilma que essas coisas não acontecem assim descobrimos o pré-sal só descobre se você fizer investimento investir em pesquisa em sondagem de solo de mar em tecnologia e é isso que precisa do Brasil inteligência planejamento investimentos em tecnologia e isso tem faltado porque esse governo é um governo incompetente incapaz um governo que não tem vontade política de construir nada o presidente Lula tem falado e ele tem toda a razão esse é um governo da destruição grande abraço aí ao seu Orael seu Orael de Realeza Realeza Paraná Realeza Paraná mas eu vou mandar um abraço aqui para Assis viu seu Orael para os seus filhos e netos lá de Assis aí grande Orael sempre presente Manezinho está falando aqui minha solidariedade aos nossos irmãos nordestinos pernambucanos e meus sentimentos são 32 olha o Manezinho me atualizando aqui eu falei em 30 ele está me dizendo que já são 32 pessoas que morreram nessa tragédia abraço a seu Orael e alguém entra aí Manezinho entra aí Manezinho entra aí Marcos André Rodrigues será uma honra receber vocês aqui então veja o Brasil tem sido somente não somente mas o Brasil tem sido muita e muita notícia ruim e por que que o Brasil tem tido muita notícia ruim porque o Brasil nos últimos anos tem sido governado por pessoas que não tem amor ao próximo veja muitos de nós defendemos acreditamos no socialismo mas para construir um bom governo para pensar nas pessoas não precisa nem sequer nem sequer somente acreditar no socialismo você pode nem acreditar no socialismo basta que você tenha amor ao próximo e aí você vê algumas pessoas evangélicas defendendo pena de morte algumas pessoas católicas defendendo policiais corruptos policiais assassinos como é que pode isso como é que pode pessoas cristãs defender a morte quando quem conhece o mínimo da história bíblica sabe que Jesus foi preso e torturado Jesus foi preso e torturado e morto um inocente preso torturado e morto Genivaldo um cidadão casado pai trinta e poucos anos cometeu apenas uma violação de não estar usando o capacete a polícia deveria simplesmente orientar ele seu Genivaldo use o capacete para o seu próprio bem aplicar uma multa é o papel da polícia sim não imobilizar ele daquele jeito com práticas terroristas nazistas fascistas não estamos dizendo aqui que nós não precisamos da polícia muito pelo contrário muito pelo contrário precisamos sim as forças policiais as forças de segurança são necessárias existem as pessoas no mundo que querem violar que querem praticar a maldade que querem seguir fora da lei e precisa da polícia para conter essas pessoas sim mas a polícia tem que ser a primeira a agir dentro da lei tem que agir com urbanidade tem que agir protegendo os mais vulneráveis e não atacando eles quando a polícia age fora da lei ela deixa de ser polícia ela passa a ser tão bandida quanto o mais criminoso aí dos criminosos infelizmente é isso é triste ter que falar isso é triste ter que falar isso mas é isso que é é disso que se trata manezinho está falando entra interativa do vale nos representa marcos andré rodrigues com marcos por favor me representa se não o jânio vai me dar uma advertência não vou dar advertência ninguém manezinho opa opa carlos reina chegando no pedaço entra mari 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 antunes o que é meu brasil o que é meu brasil então vejam aí pessoal a que ponto nós chegamos a que ponto nós chegamos eu separei aqui para comentar com vocês também uma outra situação não sei se vocês acompanharam eu não conhecia esse tal de Zé Neto né porque no meu tempo vou ser muito franco com vocês no meu tempo era lá Zé de Camargo e Luciano era estamos em Chororó era Leandro e Leonardo e tinha lá as modas mais antigas tinha lá Chico Rei Paraná grande abraço é o gentil Orben boa noite Jânio dois vizinhos do Paraná duas palavras e sábia super boas grande abraço grande gentil Orben abração para você meu amigo comentem aí tragam pauta para a gente comentar então eu gosto de música sertaneja gosto ouvia isso conhecia lá João Mineiro Marciano esse pessoal aí e aí o que que ocorre mas os últimos cantores sertanejos agora essa onda de sertanejo universitário boa parte deles eu desconheço nem sei quem que é é tanto é tanto aí alguns cantam as músicas não tem nada a ver é muito que a gente não sabe e outro dia aí um tal de Zé Neto que eu não conheço particularmente não conheço não sei que música esse Zé Neto canta vem criticar a Anitta vem criticar a Anitta vem dizer que criticar os artistas que na visão dele na visão dele são artistas abastecidos aí com a mamata do da Lei Rouanet Lei Rouanet é uma lei um projeto lá da época do Sarney que as empresas financiam um projeto cultural e esse projeto cultural é pago por essa empresa e abate no imposto de renda delas não tem dinheiro público aí direto teria indireto porque o empresário que financia lá o projeto deixa de tem descontos lá é um incentivo é uma forma de incentivar pois bem esses cantores sertanejos aí bolsonaristas agrosujos porque boa parte deles são bancados aí tem parceria com o agronegócio são donos de grandes fazendas de boi de não sei o que e pá 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 vieram criticar a Anitta esse Zé Neto que eu não conheço né não sei se é universitário se é um analfabeto não sei o que que ele faz veio criticar a Anitta e aí a imprensa foi investigar aí o que que tá acontecendo quem banca esses cantores sertanejos eis que a imprensa tá descobrindo aí que a maioria desses shows sertanejos aí desses cantores bolsonaristas que eles fazem em prefeituras são pagos com dinheiro público e não é pouca grana não não é pouca grana não tem um outro bolsonarista aí que eu até esqueci o nome agora que tá sendo acusado pela imprensa aí de fazer shows super faturados em cidades aí shows que chegam a custar 800 mil reais aí eu digo pra vocês esses cantores bolsonaristas a Mari tá falando que tá triste hoje manezinho que ela não pode entrar espero que essa tristeza passe de alguma forma Mari e que você recupere aí a sua alegria porque nós precisamos de você na luta então esses cantores sertanejos com mentiras vieram atacar a Anitta Anitta que hoje é uma das artistas brasileiras mais tocadas no mundo Anitta que é formada Anitta que tem uma visão muito muito boa da vida da política mas esses cantores aí muitos deles machistas vieram criticar Anitta e agora descobre-se que eles muitos deles fazem shows pra prefeituras recebem fortunas muitas delas super faturadas ora se são contra a lei Rouanet se são contra isso contra aquilo eles deveriam fazer shows para as prefeituras de graça essa é a realidade não cobrar nem um centavo quanto mais 800 mil então vejam 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 como é que está a situação nesse país e muitos desses cantores aí são tão falsos são tão mentirosos que até o nome deles são falsos por exemplo Chitãozinho Chororó não chama Chitãozinho Chororó eles tem outros nomes a maioria deles tem outros nomes inventa nomes né então vejam a a Anitta não o nome dela é Anitta não não Jânio foi eu que farei ela Jânio não não foi eu que ah foi você que falou que está triste Manezinho ah então perdão vocês estão conversando aqui eu não estou entendendo então então vamos ver aqui o Manezinho que está triste fica triste não hoje não posso ah tá então quem está triste é o Manezinho é ah o Manezinho falou ninguém respondeu ele ficou triste fica triste não Manezinho fica triste não você vai voltar firme forte vai passar esse frio esse frio deixa a gente meio que triste mesmo as vezes aí você faz um café quente agora não tenho aqui mas outra hora tomei o meu cafezinho aqui na minha xicrinha xicrinha de metal para lembrar do tempo tempo da roça e aí você já aquece Lula presidente então Brasil urgente Lula presidente vamos tocar uma musiquinha aqui para o Manezinho ficar feliz porque o Manezinho gosta de música vamos ver se vocês conseguem ouvir aí conseguem ouvir aí para você Manezinho Johnny Gomes boa noite Lula presidente até que enfim a ficha caiu opa opa Anderson Soares Lula presidente tá chegando a hora hein Manezinho tá chegando a hora hein a hora em que o Brasil vai livrar-se dessa besta fera desse desse ser que está aí destruindo o Brasil porque hoje no Brasil Manezinho hoje no Brasil a inflação tá tão grande e a inflação cresce o aluguel é reajustado o alimento cresce no supermercado a gasolina o diesel diesel a mais de sete reais gasolina aí oito nove reais e o salário do trabalhador tá aumentando não pesquisa do Diese mostra aí que os reajustes os reajustes ficaram abaixo da inflação na maioria na maioria das categorias maioria das categorias então entre 163 casos analisados até o momento 46% não recuperaram não recuperaram as perdas salariais então notícias aí muito tristes para os trabalhadores o Lula falou também Lula esteve ontem lá no encontro dos movimentos populares na casa de Portugal lá em São Paulo reuniu com os movimentos populares para ouvir os movimentos populares e entre eles estava lá o João Paulo do MST e o Lula ouviu bastante e o Lula fez a sua fala e o Lula lembrou também que amanhã amanhã tem eleição lá na Colômbia a Mari está falando que conheceu a Dione na Jovem Pan olha aí então vejam amanhã tem eleição na Colômbia e a Colômbia que é um país marcado por conflitos conflitos até militares grupos militares violência armada talvez seja um dos países da América Latina que mais morreram militantes de esquerda nos últimos anos então a Colômbia terá eleição amanhã e na Colômbia amanhã poderá ser um dia histórico poderá eleger o Gustavo Petro que é o candidato progressista que é o candidato de esquerda que é o candidato da democracia lá na Colômbia Rudineia Campelo boa noite grande Rudineia Campelo outro dia você acho que entrou na live eu já tinha saído eu não vi o seu comentário mas grande abraço aí e boa noite para você então poderá ser amanhã um dia histórico lá na Colômbia e vejam só a Argentina voltou a eleger um presidente de esquerda Colômbia amanhã caminhando para eleger um candidato de esquerda o Peru depois de anos e anos do Fujimori da ditadura lá do Fujimori que é um direitista de primeira linha elegeu um professor de esquerda a Venezuela resiste lá com Maduro Cuba resiste com o socialismo e amanhã e depois de amanhã aí nós vamos estar muito atentos aqui no Brasil porque dia 2 de outubro aproxima-se cada vez mais e todos os dias manezinho todos os dias tem que ser dias de luta tem que ser dias da gente conversar com amigo com amiga da gente conversar com as pessoas e da gente fazer a diferença Anderson Souza estou desempregado há um ano e pouco passei um tempo sem ter o que comer minha geladeira está vazia sem frutas verduras legumes temperos procuro emprego todos os dias pessoalmente envio o currículo por e-mail para a empresa e até agora nada são muitas pessoas que estão nessa situação companheiros olha aí Anderson olha o Anderson contando a realidade dele aqui olha aí e essa é a realidade infelizmente de muitos de muitos brasileiros muitos que não estão tendo reajuste salarial então cada vez mais o seu salário vai diminuindo o seu poder de compra vai diminuindo o companheiro que podia comprar 10 litros de leite por mês agora está comprando 6, 7 tendo que misturar com água essa é a realidade o companheiro Anderson aqui está falando a realidade dele desempregado há um ano por quê? porque no Brasil a inflação tem crescido a inflação tira o poder de compra do brasileiro diminuindo o poder de compra diminui o consumo também diminuindo o consumo diminui os empregos porque as empresas vão produzir menos é assim infelizmente que funciona isso é muito triste é por essas e outras nós precisamos mudar esse país não só dia 2 de outubro na urna mas precisamos mudar atuando temos que fazer movimentos por melhores condições contra a carestia contra o desemprego porque ainda temos pela frente 219 dias como é que as pessoas que estão desempregadas vão viver 219 dias então precisamos urgentemente de movimentos para pressionar esse governo a liberar recursos a liberar aí meios para poder para poder proteger essas pessoas que estão aí desempregados Manezinho Santos meu voto é secreto minha pré-candidata deputada é Jandira Uerrara e o federal é o Vicentinho Rudineia Campello boa noite guerreiro como está o seu irmão os meus irmãos estão bem Rudineia os meus irmãos Nain e Eli estão bem eles moram aí em Indaiatuba então vejam a situação do companheiro Anderson aí Carlos Renner boa noite fora Bolsonaro está em ah ela perguntou para o Manezinho está em casa ah muito bem é verdade aqui perguntou para o Manezinho porque o irmão do Manezinho que cortou a mão então o Manezinho está dizendo que ele está bem está em casa aí o irmão do Manezinho agora que eu entendi aqui então vejam o drama que nós estamos enfrentando nesse país veja o drama obrigado eu companheiro Carlos Renner chegou aí já está compartilhando aí então este país um país com a grandeza do Brasil um Brasil continental um Brasil com a nossa população um Brasil que já viveu um período de pleno emprego mas aí vieram os invejosos os representantes de interesses estrangeiros os juízes corruptos como o senhor Sérgio Moro o senhor Dallagnol essa gente destruiu o Brasil dando golpe contra a presidenta Dilma isso precisa ser dito e foi a partir daí que o desemprego começou foi a partir daí que o salário mínimo começou a perder o seu poder de compra então vejam companheiro Ricardo Zener falando aqui que faltam cem dias faltam cem dias para as eleições mas faltam quase duzentos dias para tirar esse cara do poder porque ele ele governa até dezembro até trinta e um de dezembro então precisamos lutar cem dias para as eleições e mais cem dias para resistir com esse cara ainda no governo e ele vai fazer barulho vai fazer provocação vai tentar golpe vai tentar de tudo mas nós temos que ser firmes e daí a importância da gente vencer no primeiro turno e daí a importância da gente fazer uma grande bancada de deputados e deputadas federais e é por isso que me alegra me alegra muito ver o companheiro companheiros como Boulos companheiros como Boulos que abriu mão da sua candidatura ao governo de São Paulo para ser candidato a deputado federal e vai ajudar a eleger uma grande bancada a Maria Antunes está dizendo que pensa muito depois das eleições sim nós vamos precisar continuar mobilizado porque vai surgir novos Sérgio Mouros vai surgir novos Dalanhóis essa turma de fariseus eles estão aí eles não vão não vão ficar calados não é por isso que nós precisamos eleger uma grande bancada companheira Mari e além de eleger uma grande bancada nós vamos precisar vamos precisar estar mobilizados nas ruas nas redes então está aqui o Manezinho fazendo comentários e deixa eu ver o companheiro Anderson aqui está falando dia 2 do 10 nós daremos uma resposta firme contundente um basta este ex-governo e eleger o nosso Lula no primeiro turno tem que ser tem que ser nós temos que buscar temos que buscar essa eleição no primeiro turno tem que ser no primeiro turno para poder não dar margem nenhuma para bolsonaristas questionarem resultado não podemos dar margem nenhuma para que bolsonaristas baguncem o coreto então Mari não tenhamos medo vamos para cima temos vamos para cima o nosso cabeça branca Lula vai ganhar essas eleições vai governar por 4 anos e vai ser o melhor governo que esse país já teve em toda sua história eu estou esperançoso estou com esse sentimento opa opa Fernando Henrique chegou aí para falar do Décio Lima grande Fernando Henrique se puder entrar aí Fernando Henrique para trazer informações aí de Santa Catarina como é que está o dia 2 o dia 2 de junho em Santa Catarina como é que está o Décio Lima aí com 9 partidos como é que está toda essa força aí do Fabiano da Luz como é que está aí as articulações aí em Santa Catarina então se puder entrar será muito bem-vindo o companheiro Fernando Henrique que não é aquele Fernando Henrique lá do PSDB não não é aquele Fernando Henrique lá do PSDB aquele partido lá que os caras estão brigando na rua é briga de rua um derruba o outro o Dória acabou sendo varrido do mapa nem candidato é agora tem uma outra ala dizendo que o PSDB tem que ter candidato aí lançaram a Simone Tebert mas alguns não querem apoiar essa tal de Tebert e é briga de rua o PSDB um partido aí que está sendo bebendo né do veneno que plantou plantou o golpe lá contra a presidenta Dilma vocês lembram que o Aécio perdeu a eleição não aceitou o resultado conspirou lá com o Eduardo Cunha com o Sérgio Moro com o Dallagnol começaram a perseguir o PT derrubaram a Dilma prenderam o Lula 580 dias preso e aí o resultado é isso é a destruição Lula fala ele tem razão para construir é difícil tenta construir uma casa para você ver você faz o alicerce aí você tem que pôr no plumo você tem que tijolo mas para derrubar é mais fácil você chega e vai derrubando vai demolindo o que o Bolsonaro está fazendo é isso está derrubando está acabando está destruindo as florestas está acabando com o Estado democrático de direito então é por isso que nós temos que mudar isso é por isso que nós vamos lutar é por isso que nós vamos buscar essa eleição no primeiro turno tem que ser no primeiro turno não podemos deixar para depois o que para novembro o que podemos fazer em outubro então vamos lá manezinho agora eu quero você te retorrendo a favor a favor do que é direito da decência que restou a favor do povo pobre mas nobre trabalhador eu desejo dessa gente querer um Brasil mais decente ter direito a esperança e uma vida diferente é só você querer é só você querer é só você querer que amanhã assim que será pode pé e diga luna pode pé e diga luna quero lular é só você querer é só você querer Bom pessoal, é isso Quero agradecer imensamente a cada um de vocês Já 8h14, daqui a pouco tem a live Do Marcos Opinião de esquerda, 8h30 Então Marcos André Rodrigues Com certeza ele já está Preparando a pauta Ele que está sempre muito animado Está sempre trazendo as novidades Ele que tem também A rádio Frei Rogério Ele que é do MST De Santa Catarina Então um grande abraço Ao Manezinho, a Rudineia Ao Seu Horail A todos os companheiros e companheiras Que participaram aqui firme conosco Ao Carlos Renner Ao Seu Horail Mário Antunes Dione Gomes Enfim Todos e todas Ao Mário Vicenzi Então a todos vocês Que participaram conosco E vamos lá Lula no primeiro turno E daqui a pouco Marcos André Rodrigues No Opinião de Esquerda Grande abraço Brasil Mais crianças vão nascer Se você quiser aqui E lá no mundo acreditar É só você querer E amanhã assim será Boa noite Anderson Souza Boa noite Anderson Souza Desejo que você Desejo que você Arruma emprego aí Continue lutando E dia 2 de outubro Elegeremos o primeiro turno E vai ser E vai ser Você verá É só você querer E amanhã assim será É só você querer E amanhã assim será Boa noite Brasil Boa noite Brasil E amanhã assim será Boa noite Brasil Boa noite Brasil